Olá amigas, bem-vindas mais uma vez aqui ao Coisa de Mulheres Para quem não me conhece, eu sou a Carmen E o vídeo de hoje é de comprinhas Comprinhas fashion Eu fui às compras, sim As lojas já estão cheias de roupa, de muita cor Está tudo colorido Primavera chegou, o verão vai chegar E então eu acho que me entusiasmei assim um bocadinho E comprei algumas roupas E eu queria partilhar esse vídeo com vocês Para vocês verem o que foi que eu comprei E sei lá, se vocês gostam também Se gostarem vão lá comprar também E para o vídeo não se tornar muito longo Eu vou passar a mostrar-vos o que foi que eu comprei Eu vou começar por uma blusa Eu fui à Zara E comprei uma blusa Desculpem algumas coisas, eu já tirei o preço Outras eu não sei muito bem Mas eu tenho aqui o preço da blusa O meu número é o M E a blusa custou R$19,95 Ela é muito bonita Eu fiquei muito satisfeita com ela Ainda não vesti porque ainda não lavei Uma dica que eu vos queria dar Nunca comprem a roupa e vistam logo Deem primeiro uma lavagem É muito importante Porque elas estão cheias de químicos Uma só também não sabe por onde é que elas passaram Todo mundo experimenta as roupas E hoje em dia, sei lá, muita doença de pele Coisas assim Eu gosto sempre de primeiro dar uma lavagenzinha E depois então usar a roupa E eu achei a blusa muito bonita Ela tem assim aqui uns cordejinhos Que nós podemos dar uns lacinhos Aqui de cada lado Aqui na parte das costas Ela é, eu espero que esteja a dar Eu estou sozinha a fazer o focus Aqui na parte de trás É assim em preto E depois aqui à frente Ela tem umas aplicações Que tem um bocadinho de relevo Assim, sei lá Eu acho que ela é muito moderna Eu acho que ela é muito moderna Acho que vai dar assim para vocês verem E eu gostei muito dela Estou ansiosa Para pôr esta blusa E primeiro quer lavar, né? Como já vos disse É assim aleatório Eu não quero mostrar Que eu gostei mais desta Ou gostei mais daquela Não, eu gostei de tudo Eu adoro compras, né? Acho que já deu para vocês verem Pronto, depois eu comprei uma coisa E esta coisa eu não vos vou mentir Eu já usei Usei há tempos que eu saí Já usei Mas eu sei o preço E corram lá se vocês quiserem Também na Zara É uma saia É assim, esta saia é um must have Eu acho a saia muito, muito bonita É uma saia imitar pele Imitar pele Ela tem um zíper aqui assim na parte de trás O meu número aqui nesta saia foi o L Porque a M ficava muito, muito apertada E como ela é daquelas saias assim Cigarrete, assim, toda cintadinha Ela fica muito apertada Então eu comprei ela, é assim É até o joelho Um bocadinho abaixo do joelho E aqui na parte de trás Ela tem assim uma rachazinha Uma abertura Ela fica linda Linda, linda, linda Se vocês quiserem deixem aqui abaixo no vídeo Que eu talvez faça daqui a uns dias Uns lookzinhos assim Com estas roupas que eu estou a mostrar Mas ela é muito, muito bonita Eu espero que esteja aí a cor real dela Ela é um beige Vocês já sabem Eu gosto de todas as cores Mas assim, se vocês me perguntarem Que cor é que comprarias disto ou daquilo Eu acho que eu tiro sempre para o beige Não sei porquê Mas eu amo, amo beige Depois, eu comprei no H&M Comprei não Até ganhei de presente Porque já me estão a dar presentes Daqui a uns dias é o meu aniversário Eu queria muito Então a minha prima decidiu dar-me de presente Que foi um colete Vocês sabem que estes coletes estão muito na moda E é também beige Como já viram aqui Ele é assim comprido E tem assim uns bolsinhos de lado Desculpa, eu olhei para fora Porque a minha janela está aberta aqui do quarto E tem assim uns bolsinhos de lado Eu acho ele lindo Super lindo Aliás, eu estou ansiosa E está muito, muito em alta Este tipo de colete Dá para nós pormos com shorts Aquelas bermudas Shorts não, bermuda Fica lindo Dá para nós pormos assim com jeans Estes jeans assim meio rasgados Sei lá, acho que fica chique Com uns tênis Acho que eu vou adorar Eu estava ansiosa E sei lá Gostei Muito, muito mesmo Estava mesmo ansiosa para ter este colete Agora, a próxima coisa Eu passei pela Mango E o que foi que eu comprei na Mango? Na Mango eu comprei umas sandálias Estavam lindas E eu não tenho nada neste tom Não tenho nada nesta cor E eu queria muito Então decidi comprar Estas sandálias Vocês vão ver Eu sei que vocês vão gostar Eu sei que vocês vão gostar Eu pura e simplesmente amei Foi assim, amor à primeira vista É assim, é a minha cor É a minha cara O salto é lindo Lindo, 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 lindo Eu estou super apaixonada Por estas sandálias É assim, como é que eu vos vou dizer É o tom que eu estou apaixonada É aquele fúcsia, rosa fúcsia Meio lilás Meio, sei lá Eu não sei E o meu número é o 40 Eu acho que elas custaram Se não estou em erro Já não estou a ver onde está aqui o papel Eu acho que elas custaram 49,90 49,90 euros E são, sei lá Cinco estrelas Estou ansiosa Para usar esta sandália Outra coisa que eu também comprei Vou deixar isto aqui cair Porque senão não saímos daqui Eu passei na C&A e comprei uma calça Linda Super barata Eu adoro a C&A Eu vou muitas vezes comprar assim Os meus sutiãs Assim, algumas coisas A calça custou 19 euros E é linda E Ela fica assim como se tivesse sido feita por medida Sei lá Ela deixou o corpo até mais bonito Olha como o corpinho é feinho Feinho Mas ela ficou muito, muito linda E Olha, eu comprei Eu já emagreci um bocadinho Para quem quiser saber Eu comprei o número 38 Porque o 40 estava largo Comprei o 38 E ela fica o máximo Estou ansiosa Ela é verde É outra das cores que eu amo Pura e simplesmente amo E Ela é as riscas E ela é assim Desse tecidozinho Assim Leve Suave Ela é assim Uma pantalonazinha Assim Larga Toda Sei lá Assim É de seda Ela assim Olha, imitação de seda E tem assim Uns bolsinhos na parte de trás E aqui também Um pocket Assim Ela é linda Elegante Com um polo Com uma blusinha Com um top Sei lá Vai ficar chique E as cores São muito Muito bonitas Estou ansiosa Para usar esta calça Outra coisa Onde é que eu fui Eu fui H&M Meninas Vão lá Corram Porque eu adorei Eu comprei uma coisa Que é esta blusinha aqui Custou R$14,99 Eu estou ansiosa Para vestir esta blusa Porque eu acho Que eu quero sol É assim É um amarelo Torrado Eu estou Louca Vocês sabem Que o amarelo Está assim Em alta E eu estou Ansiosa Para usar isso Eu acho Que eu vou usar Com É uma blusinha Assim Simples É um tecidinho Muito fresco Tem assim Aqui duas coisinhas E Sei lá Ela é linda É linda 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 Eu vou usar E depois vou fazer um vídeo Para vocês verem Eu quero usar Com uma calça De linho Branca Assim Toda larguinha Do gênero Daquela que eu mostrei Um bocadinho E eu acho Que ela vai ficar Muito Muito linda Porque eu amei Eu estou super apaixonada Por esta Blusinha E ela custou R$14,99 Como eu ia dizer Eu comprei o número 40 Porque vocês sabem Que eu sou Hum É isso mesmo Mas Eu acho Que Eu ainda vou trocar Porque ela ficou Um bocadinho Larga Assim do lado E eu acho Que o 38 Vai me servir Depois Eu comprei outra coisa Eu estou com o amarelo Também Uma saia Eu tirei Eu tirei Tirei o preço Mas acho que eu tenho Aqui do lado Eu estou aqui a ver É R$14,00 Também foi Deixa eu ver Que é para a máquina Não ficar Assim Muito desfocada Foi R$14,99 Também Como top Eu guardei aqui Ainda não vesti E a saia Ela é assim Linda Linda Verão Ela é verão Maravilhosa Olha em pé Esta saia Ela é um bocadinho curta Assim coladinha ao corpo E tem aqui Assim uma Não é uma racha É assim Um feitiozinho Assim Estilo Um folhozinho Assim Por cima E eu vou adorar Com sandalinha rasa Um topzinho branco Maravilha Estamos vestidas Lindas Maravilhosas Outra coisa Que eu comprei Também Desta vez Onde é que foi Ah foi numa loja Que eu não sei Não tem nome Eu comprei uma calça preta Costume Uma loja dessas assim Ainda tenho aqui Até Costume R$12,90 Eu estava a precisar De uma calça preta Eu tinha até pedido A minha prima Porque a minha prima Tem uma muito bonita E eu disse Ai Maravilha Eu quero essa calça preta Mas eu já encontrei Eu peço tudo Atenção Mas olha Que elas não são diferentes A minha família é assim Eu já vos disse Que eu venho de uma família Numerosa E todo mundo Pede tudo Esta aqui É assim E nós quando vemos Que uma tem uma coisa Muito linda Que não lhe fica muito bem E nós queremos Combinamos com as outras É para tirar aquilo dela E passar para cá Porque isto Passa comigo E todas colaboram Entra tudo no barulho É assim que nós somos As manas e as primas Aqui na minha família É assim Ela é elástica É estilo leggings Mas é assim Com um feitiozinho clássico Tem aqui uns bolsinhos E nos bolsinhos E aqui assim Em cima Tem um bocadinho De imitação Assim de De pele Sei lá Acho gira É uma calça preta Clássica Eu queria Porque as minhas Acho que já estão Muito roçadas Assim Eu já estava Mesmo farta Delas Depois Na C&A Outra vez Na C&A C&A Acho que ainda tenho aqui Até o talãozinho Custou 29 euros Eu comprei Uma jaqueta Eu comprei uma jaqueta Sim Uma jaqueta Uma jaqueta que está aqui Toda amarrotada Só por causa de vocês Para vos mostrar Não usei E foi mesmo 29 euros Olha Ela é linda 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 Eu vou vestir Para vocês verem Ela é assim Dourada Ela é assim Dourada E no verão Quando nós saímos Assim A noite Vocês sabem que eu ando Sempre na rua No verão Então Porque aqui na minha casa Todo mundo é vadio E a começar Pelos pais E assim E eu acho Estes tons Lindos para mim Maravilhosos Eu acho que eu comprei Um bocadinho Grande demais Mas como eu gosto De usar assim As coisas Um bocadinho Larguinhas Sei lá Gostei Gostei Porque eu também tenho Não vou dizer Nem aqui Mas eu adorei Estes tons E com roupa branca Assim Para depois Quando começa Assim o dia A cair Começa sempre A fazer um bocadinho De frio E eu nem sei Aqui qual foi O número Que eu comprei Mas eu estou A achar Ela um bocadinho Grande Sei lá Nem dá aqui Para eu ver Porque já não consigo ver O número Mas não sei que número Foi que eu comprei Depois No H&M Eu também comprei Esta blusa Também está aqui Toda amarrotada Mas não tirei o preço Custou R$19,90 É um topzinho Assim Todo giro Assim Todo fofinho Muito romântico Que dá para nós Usarmos com tudo Ele tem A parte de trás É mais longa Que a parte da frente Também fica lindo É assim Lá está O beige Eu estou sempre com o beige Eu gosto Eu gosto das outras cores Também Atenção Mas eu gosto muito De beige E sei lá Eu acho que é uma cor Que fica bem E gostei muito dele É assim Também um tecido Muito levezinho Assim Sei lá Voa muito Assim Esvoaça Assim Muito no verão E eu gosto Desses tecidos Assim Leves Que dão Ai Sei lá Quando está aquele calor Depois da piscina Ou da praia Uma pessoa veste assim Põe uma calçazinha de linho Ou põe um shortzinho E vai jantar fora Ai É o máximo Eu já quero férias É por isso que eu estou neste estado Eu acho que eu preciso de férias já É Depois Outra coisa O que eu comprei mais Deixa eu ver aqui O que foi que eu comprei mais Aí eu comprei uma saia Comprei uma saia Numa loja que se chama Orsay Orsay Quanto custou Esta saia Custou R$29,90 Eu tenho uma Mas eu manchei ela É uma saia Jeans É uma saia Jeans Orsay É a loja Se vocês quiserem saber E eu comprei o número 40 Porque ela também fica assim Justinha E sei lá Eu achei melhor Acho que assim Dá melhor pra vocês verem Tem assim Os bolsos jeans Vem com este cinto Mas eu acho que eu nem vou usar o cinto Tem uma rachazinha aqui atrás É uma saia jeans Assim Bem Bem normal Mas eu gosto muito No verão Porque eu uso muitos polos E acho que Eu já vos disse Eu uso muitos polos E os polos Acho que ficam lindos Com estas sainhas E uma sandalinha Assim rasinha Ai Cinco estrelas Não precisamos de muito Outra coisa que eu também comprei Eu tenho muitas compras Meu Deus do céu Eu acho que eu comprei demais Comprei mais uma jaqueta Vocês vão dizer Mais uma jaqueta Carme Mais uma jaqueta Onde é que foi que eu comprei esta jaqueta? Eu comprei na C&A Ela custava 60 euros E eu comprei por 39 Quando esta em vermelho ou laranja É porque as coisas estavam em baixo preço Ela não é em pele verdadeira Mas ela é uma imitação E ela ficou linda Eu amei Amei Super super amei Qual foi o número que eu comprei Eu comprei o 42 Porque as outras estavam muito apertadas E eu adorei Vocês sabem que No verão Eu também ando muitas vezes de moto Com meu marido O meu marido tem uma Arley E nós gostamos muito Somos fãs da Arley Davidson E assim Sei lá Temos vários encontros Com outros motoqueiros E eu adorei esta jaqueta Eu tenho uma Mas ela é tão pesada E meu marido obriga-me sempre Para pôr E eu não gosto Eu queria uma leve E assim Eu acho que vou conseguir enganar ele Um bocadinho Para ele não me obrigar A pôr aquela tão pesadona Que eu não quero O que foi que eu comprei mais? Comprei mais uma blusa Custou 12 euros E comprei na C&A Ela é assim cinzenta E tem assim Um pretozinho assim no V Eu acho clássica Uma coisinha assim clássica A parte de trás também é mais compridinha É assim Sei lá Fica gira Assim para todos os dias Levezinha também Eu gosto muito destes tecidinhos assim Muito leves O que é que eu comprei mais na C&A? Adorei a C&A, né? Comprei muitas coisas na C&A Comprei uma calça Uma calça jeans Custou 29 euros Eu espero que ela me sirva Porque eu não experimentei Eu comprei o número 40 Eu normalmente na C&A compro 38 Mas pronto Ela é assim normal Para usar aqui todos os dias E não é que eu não tenha calças jeans Mas sei lá Eu queria uma assim Um bocadinho mais clarinha Porque as minhas são quase todas muito escuras E essa estava gira assim E eu gostei E estava assim Um preço bom E então adorei Agora vou passar aos vestidos Três vestidos Que eu acho que eu comprei Acho que foi tudo Nem acho que foram só estes três vestidos Que é para o vídeo não se tornar muito longo Porque senão vocês não vão aguentar com estes vídeos, né? Então o que foi que eu comprei desta vez? Eu comprei numa lojinha Sheila Um beijinho É uma seguidora minha aqui É Sheila É numa loja online Que se chama Asus Eu acho que todo mundo conhece Acho que dispensa apresentações Eu vi uma vez Não sei aonde E a sede deles Era em Berlim E eu pensava Que eles tinham loja Loja lá em Berlim Mas não tem loja Eles só tem online E nos Estados Unidos Também só tem online E eu queria Entrei na página A roupa não tem assim Muita qualidade Mas é aceitável Eu comprei este vestido verde E sei lá Gostei muito dele Eu já vos disse Eu depois vou tentar fazer assim uns looks E tentar fazer um vídeo Para vocês verem É um verde assim militar Um verde lindo O decote dele é assim Bem abertozinho Mas é um vestido assim Bem usável Ele Olha Eu aqui já não vos posso dizer Porque não tem preço Mas nenhum deles Foi mais do que 45 euros Mais ou menos Deixa eu ver se este aqui tem Não Eu acho que foi assim 45 Este é um vestido Que está se a usar muito Com estas mangas assim Aqui E eu gosto muito Tem assim também Um decote V E tem assim aqui Uns bolsinhos Deixa eu ver se eu consigo Mostrar um bocadinho melhor É assim Eu depois vou tentar fazer um vídeo Com alguns looks Para vocês verem Como é que vai ficar Depois O terceiro E último Vestido É um que eu fiquei Super apaixonada É assim Este tom É um Parece um cinza Parece um beige Aqui em alemão Chama-se Taup Eu não sei como é que se diz Em português Taup As meninas que gostam De me corrigir Desculpem Mas é assim Vocês às vezes podem pensar Ah ela está se a fazer É assim Eu quase não falo português Eu não conheço quase ninguém Que fala português Aqui na minha cidade Há cinco pessoas Eu não tenho muito contato Porque cada um trabalha E não moram aqui Bem dentro da cidade Então torna-se tudo Muito difícil Qualquer coisa Que eu erro Eu peço imensas desculpas Lá no meu português Porque meu português Está mesmo um bocadinho Assim Deixa a desejar Mas pronto Eu faço de boa vontade Espero que vocês compreendam É assim É assim O vestido É muito giro E ele disfarça muito Assim para quem tem a barriga Ele não tem Não tem abertura É só assim o feitio Mas eu vou tentar Fazer um vídeo Para vocês verem Como é que eles Vão ficar Estes vestidinhos Que eu adorei Da Asus Não se esqueçam Podem ir online Ver Porque eles não tem loja E eu acho Que eles mandam Para qualquer país Do mundo Inclusive Pois é fofinhas Isto foi tudo Eu espero que vocês Tenham gostado Das minhas comprinhas Um beijo No coração De vocês todas E fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau